A meta, eu tomo Mãe mulher, mãe mulher, mãe mulher, mãe mulher A patrícia, a joana, a anabela, a maria, a minota, a merda A rapuda só dá cinco meses, a rapuda só dá cinco meses Mamá, 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 mamá Camayanga, Adashbex, Milalice, Lucas Lenga, Benitapa, Caciquele, todas as vezes Ya, 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 ya Dictor, por vapor, sois, un blogger das novidades